Música Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Só peça danada que tem dentro de você Teus, 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 teus as do funk Manda sim, manda sim, manda sim, manda sim, manda sim Atenção novinha, chegou a sua hora Atenção novinha, chegou a sua hora Desce gostosa, sobe gostosa Desce gostoso, sobe gostosa Desce gostosa, sobe gostosa Sobe gostosa Só peça sope, sópe, 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 sópe Só peça danada que tem dentro de você Solta, solta essa danada que tem dentro de você A minha fama se espalhou O que que eu faço agora? Se quanto mais safado é que a mulherada gosta A minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não vão faltar mais mulher correndo atrás do safadinho Mas matei com uma, já tem outra me ligando Uma me xinga, a outra me deixa implorando Uma promete que vai me esquecer e a outra diz que tá me aberto Então toque, adoro essa vida A minha fama se espalhou O que que eu faço agora? Se quanto mais safado é que a mulherada gosta A minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não vão faltar mais mulher correndo atrás do safadinho É o caos que tá cantando o famoso cara da noite Mamãe me deu a luz, eu tô brilhando até hoje